Fala pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um Batendo Mapa. E olha, trago o último pregão de maio para você com o fluxo do estrangeiro. As notícias não são boas, os estrangeiros venderam R$ 809 milhões no dia 31 e aí arrastou o saldo negativo no mês para R$ 1,633 e negativo no ano em R$ 35,892. Bom, fechamos o mês de maio, vamos ver agora junho o que vem pela frente. PIB, levemente acima do consenso, esperado era R$ 0,7, o PIB cresceu R$ 0,8, R$ 2,5 ao ano, se for comparar ali no ano, e isso referente ao primeiro trimestre de 2024 com a taxa em 12 meses, recuando de R$ 2,9 para R$ 2,5. Os números agora que eu vou falar são referentes a 2023 e eles foram revisados, com o quarto trimestre passando de 0 para menos R$ 0,10, o terceiro trimestre indo de 0 para R$ 0,10 de alta, o segundo trimestre revisado de R$ 0,8 com crescimento de R$ 0,9 e o primeiro trimestre caindo de R$ 1,3 para R$ 1,2. Pela ótica da oferta, o PIB cresceu basicamente por serviços, que cresceu R$ 1,4, gerando uma contribuição de R$ 0,8. A agropecuária também foi destaque com um salto de R$ 11,3, depois de uma queda de R$ 7,4 no quarto trimestre de 2023. E por fim, a indústria recuou R$ 0,10 com somente manufatura positiva na margem. Pela ótica da demanda, o destaque para a expansão de R$ 1,5 no consumo das famílias e o salto de R$ 4,10 dos investimentos, enquanto gastos do governo ficou estável e as importações cresceram R$ 6,5. Fazia tempo que nós não víamos um PIB tão benigno como esse, principalmente pelo recuo no gap entre o consumo das famílias e o investimento e pela estabilização nos gastos do governo. A oferta também deu sinais de melhora com o crescimento da manufatura e uma expansão mais disseminada no setor de serviços. Olhando à frente, a gente espera uma desaceleração do PIB, mas acho que há fatores de risco para ambos os lados. O menor impulso do setor externo, que já ficou explícito nesse primeiro trimestre de 2024, e os efeitos da calamidade no Rio Grande do Sul, que devem puxar o PIB para baixo. Por outro lado, a expansão da carteira de crédito dos bancos e o mercado de trabalho robusto devem apoiar o consumo das famílias, enquanto os estímulos do governo e a menor restrição monetária devem estimular os investimentos. Falando agora um pouquinho de commodities, que é responsável pela alta do dólar, queda nas bolsas hoje. Minério de ferro caiu R$ 2,85. Em Singapura, em Dalian caiu mais 2%. Petróleo caiu 1% agora, R$ 73,47. E hoje, logo após a divulgação de pedidos de bens duráveis, um pouquinho mais a menos, derrubou os treas, né? De dois anos caiu R$ 1,17. Cinco anos caiu R$ 1,68. Dez anos caiu R$ 1,47. E o de 30 anos caiu R$ 1,41. E o que a gente vê agora? Vale caindo 1%, R$ 61,21. Petro caindo R$ 1,48. R$ 38,00 e o setor financeiro oscilando entre alta e baixa. Destaque para Bradesco, negociando na máxima do dia. Setor de nossa taxa de juros, oscilando, trabalhando no campo positivo. Menor alta para o DI de janeiro de 25, subindo nesse momento de 0,29. E depois o miolo da curva trabalhando com uma alta um pouco mais forte. A gente vê também a bolsa caindo 0,35. R$ 121,6 mil. E o dólar voltando a negociar acima de 5,30, o futuro, a 5,30 e 20. Alta de 0,70. Como eu disse, um dos fatores responsáveis para essa alta são quedas nas commodities. China ainda gerando incerteza. Petróleo ainda, uma expectativa de demanda mais baixa. Então vamos ver aí como é que serão agora os dados pela frente. Amanhã tem ADP, sexta tem payroll e talvez possa mexer ainda mais com os mercados. Eu fico por aqui. Desejo a todos uma ótima tarde. Vejo vocês amanhã. E não se esqueça, vamos em frente sempre.